Oi galera, eu sou o Marcelo, eu sou desenhista e vim aqui para deixar uma dica super legal para você que é desenhista, que está começando, que quer economizar, assim como eu, e eu venho dar uma super dica para vocês de uma mesa de desenho, uma mesa de luz, beleza? Vou mostrar para vocês como é que eu fiz, a dica é o seguinte, você tem uma TV em casa, se eu tiver uma TV em casa de LED, TV fininha, assim como essa aqui, se a sua TV estragar, quebrar o display, você pode fazer o seguinte, eu tinha essa TV aqui, está vendo, está toda desmontada, a TV da Samsung de 55 polegadas de LED, olha aqui como é que ela está agora, o que que eu fiz, hum, eu tirei todas as placas, abri ela, ok, esse aqui é o fundo dela, está vendo, tirei todas as placas, a placa principal, a placa lógica, de LED, e aqui, olha, aqui está o display dela, esse display está quebrado, já era lixo, aqui a imagem dela por trás, está vendo, tirei tudo, a única coisa que eu deixei é essa placa aqui, porque essa placa é a placa onde sai o cabo de força, e essa placa você tem que deixar, porque ela também é da onde sai a energia para os LEDs, você vai precisar dos LEDs, beleza? Então eu tirei aqui a frente, essa é a parte de trás, que eu tirei, essa é a proteção da frente, que eu tirei, e essa aqui, outra proteção, essa proteção aqui, é a que segura o display, tirei também, ficou essa aqui, agora eu vou tirar essa daqui, para mostrar como é que é dentro, beleza? Olha aqui, eu tirei a outra proteção, a segunda proteção, vocês tomem muito cuidado, porque ela é de plástico, cuidado para não quebrar, cara, quando você estiver tirando ela de plástico, é bastante frágil, tome muito cuidado, quando você tirar ela, você vai encontrar essas películas aqui, está vendo? Olha aí, embaixo dela vai ter esse aqui, uma placa, placa de acrílico, embaixo dessa placa de acrílico, tem outra película, está vendo? Eu vou tirar essas películas aqui, mostrar aqui para vocês, aqui ó, a placa de acrílico, tirei ela lá, não sei se dá para mostrar para vocês, não dá. Ela é cheia de, de pontinhos, quando o LED bate, ela ilumina a placa todinha. Como eu tinha mostrado para vocês, tinha essas películas aqui por cima, vocês não vão poder deixar essas películas aqui por cima, né? Não vai poder desenhar em cima dela, vai ter que desenhar em cima da placa de acrílico. Então, vocês vão tirar a placa de acrílico e vão passar essas películas, todas aqui para baixo, beleza? Já tem uma aqui, olha como é que é aí embaixo, tá vendo? Aqui estão os LED, olha, um cantinho, estão todos os LEDs aí, ó, de todos os lados. Já tem essa placa aqui, essa película, aí vocês vão jogar todas as outras películas aqui, posicioná-las, colocar a placa de acrílico em cima e fecha com esse aqui, com esse. E pronto, vai estar topzera. Aqui, olha, ela, o cabo de força, beleza? Tá ligado lá só a placa do cabo de força, que aqui, olha, que sai esse cabo de força, energia que vai mandar ali para a mesa. E lá embaixo, lá, a placa lá que manda energia também para os LEDs, beleza? Vou ligar aqui, ó, e olha só, que beleza, hein? Olha que beleza de... mesa de luz. Vocês podem ver que é muito forte. Olha, um desenho aqui do... de um aluno é minha, da Milena. Pronto. Agora eu tenho uma super mesa de luz de 55 polegadas, viu? Pronto. Aí está a mesa de luz. Coloquei a proteção embaixo. Aqui é só a placa acrílica. Embaixo está aquelas películas. Já tem que dar um jeitinho nesse aqui. Que acabou ficando menor, né? Mas isso é só detalhe. Beleza. Deixa eu... Deixa eu ligar aqui. Prontinho. Salouro. Agora... Você pode trabalhar tranquilo. Detalhe, esse papel aqui, ó... É o A2. Olha aqui o A4. E esse é o A2. Dá pra desenhar tranquilo, hein? Aqui, ó... Dá pra colocar aqui até 3. Aqui em cima, só o ouro. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, ó... Dá o like. Me segue aí, ó... Compartilha. Ativa aí o sininho aí, que eu vou deixar mais dicas aí. Eu espero que tenha ajudado. Aí, ó... Se tiver uma TV quebrada em casa, você pode fazer uma mega mesa de luz e barato. Porque essas TV, você sabe, quebrou o display. Não vale a pena consertar. Então, você pode acabar fazendo a mesa de luz pra você. Muito top. Valeu. Deixa o like. Se inscreve no meu canal e ativa o sininho. Compartilha aí, hein? Valeu. Brigadão. É nóis. E aí